Esse é o catapum, que é nóis, o último brinqueiro, que é tudo maluco e o outro não esqueça nada, tchau! O boné assento em cima Vou esconder o celular pra ver se vai aqui, né? O Patrick tá com medo, dá pra perceber? Oh, que medo que eu tô, oh! Enquanto isso, as meninas estão lá assistindo teatro, todas as meninas estão assistindo teatro Você é louco, mano! Por que? Eles têm 24 horas todo Vou quebrar as travas Não, já foi, tchau! Sem problema, gente! Não fechou aqui, não! Tá todos abertos, todos abertos Vamos aqui, aqui vai da hora! Louco! Vamos sem trava, é muito mais legal É muito mais legal É mais duas pessoas da fila Não, mas não tem 22? Não tem 22? Tchau! O que é isso? Meu Deus do céu agora, que isso? Muito mais louco, velho. Já era. Acabou. Isso aí. No mesmo começo, vai dar bom, foi legal. Obrigado só no outro show aí.